Música Eu conheço pessoas que estudam aqui, que já estão no internato, que amam o Uniceu de paixão e falam assim que os professores dão todo acesso. O que eu gosto muito aqui é que os professores dão muita abertura. Eles passam a segurança de que eles sabem o que eles estão fazendo. E também aqui te dão todo o apoio, que sai para você conseguir estudar. A biblioteca, os professores, todo mundo te apoia. Isso eu acho importante. A biblioteca aqui tem um amparo muito bom. Tem todos os livros possíveis, não só físicos, como digitais também. E os laboratórios oferecem tudo o que a gente precisa. A gente tem laboratórios de simulação realística, a gente tem os laboratórios de anatomia, tanto com as peças sintéticas, quanto com peças reais. Então é bem legal, porque a gente tem uma estrutura bem boa. Isso eu acho muito importante, porque a gente tem contato com a prática já desde o primeiro semestre. Então já vai se acostumando, a gente está familiarizando com isso. Eu sempre estudei no método tradicional e no início foi um grande impacto, essa mudança tão repentina. Mas ele é muito bom porque você é protagonista do seu próprio estudo. Eu acho que aqui a gente aprende muito mais. A gente é incentivado a aprender. E também quando a gente vai estudar uma prova, a gente já viu tudo. E também fica muito mais proativo. Você procura o conhecimento. Assim, ser uma médica mais humanizada. Eu acho que o seu UBI, ele coloca isso bastante na gente desde o primeiro semestre. É isso mesmo que eu quero. Não tem outra coisa. Conheça o curso de medicina do seu UBI e venha fazer parte dessa história.